Olá, amigos e amigas do canal Na Linha de Contato. Sejam muito bem-vindos. Podemos construir uma bomba atômica? Qualquer país que possua uma bomba nuclear e que tenha também os mísseis, aviões, navios e submarinos para fazê-la chegar até seu alvo, possuirá uma poderosa capacidade de dissuasão. Qualquer adversário pensará duas vezes antes de se aventurar contra sua soberania, pois sabe que mesmo que ganhasse a guerra, esta vitória poderia sair muito cara em termos de percas materiais e de vidas humanas. Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado! Existe hoje uma grande preocupação das potências nucleares em não permitir que nenhum outro país passe a integrar este seleto grupo. As formas que os detentores deste grande poder de dissuasão usam para impedir que outros países também tenham esta capacidade vão desde assinaturas de tratados e acordos, passando por promessas de proteção e sanções comerciais e chegando até mesmo a ações militares, como ocorreu com o Iraque, quando os Estados Unidos comandaram uma ofensiva militar com o pretexto de que o país possuía armas de destruição em massa. Vale lembrar que estas armas nunca foram encontradas. Acredita-se que o Brasil possuía condições e tecnologia para construir um artefato nuclear. Possui também capacidade para construir vetores que levariam esta bomba até um alvo inimigo. Mas, para construir a bomba, temos alguns impedimentos legais que tornam esta empreitada bastante difícil. Quanto aos vetores, estes já estão sendo desenvolvidos. Basta lembrarmos do submarino nuclear que o país está desenvolvendo. Este submarino poderia ser usado como uma plataforma para lançamento de mísseis nucleares de cruzeiro. Temos também o míssil AVTM-300, que é um míssil com aproximadamente 5,5 metros de comprimento, pesando 1.140 quilos, capaz de levar uma bomba de 200 quilos a uma distância de 300 quilômetros. Pessoas familiarizadas com o assunto dizem que esta afirmação de que o míssil tem alcance de 300 quilômetros é para evitar chamar muita atenção para o seu desenvolvimento. Mas, de acordo com a capacidade de seu motor, o turbojato Turbomartine TJ-100, fabricado aqui no Brasil, este míssil poderia tranquilamente ser preparado para atingir alvos a mais de mil quilômetros. Para efeito de comparação, o famoso míssil de cruzeiro americano Tomahawk tem um peso total de 1.600 quilos e um comprimento sem o booster de um pouco mais de 5 metros e meio. O Tomahawk pode levar uma bomba nuclear ou uma bomba convencional de 450 quilos a uma distância que pode chegar a 2.500 quilômetros. Um dos seus empecilhos para a bomba brasileira é que, de acordo com a Constituição de 1988, o Brasil não pode usar a energia nuclear para fins não pacíficos. Para que isto acontecesse, seria preciso uma difícil e demorada negociação política para que a Constituição fosse modificada e passasse a permitir o uso da tecnologia nuclear para fins militares. Fizemos também alguns acordos internacionais que, no momento, não nos permitem fabricar um artefato nuclear. É bem verdade que, dependendo da situação e de possível crise na segurança da nação, a Constituição e os acordos podem ser mudados. Mas, o que poucos sabem é que o Brasil já teve um programa nuclear que quase nos levou a desenvolver uma bomba atômica. Este programa, que foi chamado de Programa Nuclear Paralelo, visava adquirir capacidades técnicas que permitiriam fabricar artefatos explosivos nucleares, coisa que, naquele momento, não era visto com bons olhos pela comunidade detentora destas capacidades. Na década de 70, o Brasil fez acordos comerciais com os alemães que nos dariam a capacidade de dominar todo o ciclo da produção de combustível nuclear, incluindo tecnologias sensíveis, como o conhecimento para o reprocessamento do plutônio e o enriquecimento de urânio. Com este conhecimento, o Brasil estaria apto a construir bombas atômicas e adquirir a mesma capacidade de dissuasão dos países que já possuíam esta arma. Os americanos, protegendo sua hegemonia nuclear, pressionaram e a Alemanha impôs ao Brasil uma mudança no acordo inicial. Deste acordo, que foi firmado de salvaguardas tecnológicas, participou também a Agência Internacional de Energia Nuclear. Este acordo estripulava que esta agência teria o controle sobre todos os desenvolvimentos brasileiros que fossem feitos usando os conhecimentos adquiridos dos alemães e implicaria também na fiscalização e controle por esta agência de toda instituição e empresa que trabalhassem projetos e pesquisas que usassem, de alguma forma, os conhecimentos adquiridos do acordo firmado com a Alemanha. Em pouco tempo, se percebeu que este acordo prejudicava a capacidade de o Brasil desenvolver tecnologias na área nuclear. E esta percepção se deu pelo fato de que estávamos desenvolvendo com os alemães um sistema de enriquecimento de urânio que era tido como de baixa eficiência e que ainda estávamos fortemente dependentes de combustível nuclear para nossas usinas de Angra e também dependentes de material nuclear para pesquisas e para uso hospitalar. Portanto, poderíamos sofrer sanções e cortes no fornecimento destes produtos. Para contornar esta situação, o Brasil adotou entre 1979 e 1983 a estratégia de fornecer bolsas de estudos para que nossos cientistas, militares e civis fossem estudar em outros países para adquirir conhecimentos na área de energia nuclear. Desta forma, o país deu um salto e, em poucos anos, foi adquirido o conhecimento que possibilitou a montar o programa nuclear paralelo. Este programa foi iniciado pela Marinha em 1979 com o objetivo de assegurar ao país o domínio completo do ciclo do combustível nuclear, dando prioridade a desenvolver tecnologias nacionais para este propósito. O programa, que era mantido em sigilo, só veio a público em 1986, quando uma reportagem da Folha de São Paulo noticiou a existência de buracos de até 320 metros de profundidade na Serra do Cachimbo. Segundo o jornal, estes buracos eram para realizar testes nucleares. Com a denúncia, o Congresso e o Ministério Público abriram investigações que culminaram com a descoberta de todo o esquema do programa nuclear paralelo. Em dezembro de 1987, o presidente José Sarney anunciou que o Brasil já dominava todo o ciclo do urânio. Algum tempo depois, José Sarney contou em uma entrevista que descobriu o programa nuclear paralelo ao assumir o governo. Na ocasião, descobriu que o Brasil tinha cientistas trabalhando na Serra do Cachimbo, no Pará, visando a desenvolver capacidades para fabricar a bomba nuclear. Em seu auge, o programa chegou a ter mais de 50 equipes trabalhando. Em 1990, o presidente Fernando Collor de Melo ordenou o fechamento de um túnel que seria usado para testar uma bomba nuclear brasileira. Existia um segundo túnel que foi escondido do presidente pelos militares e que também foi destruído algum tempo depois. Rumores dizem que uma explosão nuclear brasileira estava programada para ser feita no dia 7 de setembro daquele ano. O que você acha? O Brasil deve fabricar a sua bomba nuclear mesmo sabendo que isto traria sanções e pressões de outros países? Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado. Compartilhe à vontade os nossos vídeos. emoção A 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